Irmã Eliane, Pai amado, a Tua pequena, Senhor, irmão Michele, Pai amado, a Manara, Senhor, entregamos nas Tuas mãos a Tua serva, que incansadamente, Pai amado, tem se colocado nessa brecha, na cozinha, Senhor, fazendo essa comida, esse lanche, meu Pai, para a cantina, entregamos nas Tuas mãos, abençoa as Tuas filhas, livra do tombo, livra da queda, livra das armadilhas, livra da cilada, Senhor, porque elas estão sempre ali com um sorriso nos lábios, Senhor, para receber, independente de quem quer que seja, toma a Tua exungida nas Tuas mãos, entregamos nas Tuas mãos, Senhor amado, Pai eterno, cada recepcionista, entregamos nas Tuas mãos, Senhor, cada jovem, cada criança, cada juniores, cada adolescente, entregamos nas Tuas mãos, Pai querido, abençoa os Teus filhos e as Tuas filhas, abençoa os Teus cegos, quebra o arco nessa noite, Pai amado, corta a lança, a queima os carros no fogo, ajuda, Deus, o Teu povo a quietar, e saber que Tu és o Senhor, é Tu que dá a última palavra, Pai amado, Pai eterno, dá a última palavra nessa noite, paralisa, Senhor, o nosso adversário, manieta, Deus, o valente, Espírito de Deus e da verdade, arrebenta as correntes, Pai amado, abre os cadeados, corta os laços, fecha, meu Deus, a sepultura, em nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo, trabalha nas mentes, trabalha no coração, trabalha no consciente, no subconsciente, e na autoridade do Teu nome, Senhor, nós repreendemos todo o pensamento negativo, nós anulamos, nós rejeitamos nessa noite, em nome do Teu Filho, amado Senhor, Pai amado, Pai querido, trabalha, Senhor, no psiquê, muda o quadro da situação, muda todo o pensamento negativo, tudo aquilo que vem para atrapalhar, Senhor amado, mentalmente, que vem para atrapalhar emocionalmente, financeiramente, no familiar, Senhor, no ministério, meu Deus, entregamos nas Tuas mãos, porque nós somos mais do que vencedor, por aquele que nos amou, entregamos nas Tuas mãos, Senhor amado, o Teu povo, os que já chegaram, que estão a caminho, que vem de moto, vem de carro, vem andando, Pai amado, Pai querido, vem na marcha, lá, badara, surielga, que essa noite, meu Pai, o Teu nome, uma vez mais, venha a ser glorificado, salvando, salvando vida neste lugar, Pai amado, Pai querido, Espírito de Deus e da verdade, traz existência, Senhor, aonde não há, em nome do Teu Filho amado, que todo prato, toda oferenda, todo o que dá, toda lentilha, seja de jeito nessa noite, entregamos às comunidades, entregamos aqui cada rua, cada beco, cada viela, entregamos também o jardim carioca nas Tuas mãos, tomamos vizinho da direita, da esquerda, da frente, Senhor, da retaguarda, Espírito de Deus, entra, entra com a cura, entra com a libertação, Senhor, nessa noite, Pelo poder que é no Teu nome, ajuda o Teu povo, dá uma ligação, tira as más conversações, meu Pai, que corrompe o bom costume, conta da gente, temos voz, temos força, Senhor amado, para bater um grande papo, mas quando vamos para o joelho, há uma luta, há uma resistência, há uma guerra, há uma preguiça, há um desânimo, e a Tua palavra diz, esforça-te, e tem de bom ânimo, esforça o Teu povo, ajuda o Teu povo a reagir, Senhor, ajuda o Teu povo a abrir a boca, exaltar o Teu nome, na beleza, Deus, na Tua santidade, porque quando reagimos, Senhor amado, Tu age ao nosso favor, age nessa noite, Senhor, glorifica o Teu nome, toma a vida de cada auxiliar, toma a vida da Jaqueline, da irmã Elisete, da irmã Cleide, toma nas Tuas mãos, Senhor, a irmã Rogéria, Senhor amado, a irmã Roberta, entregamos cada uma das Tuas filhas, te agoniza nessa terra, mude o quadro, ajuda as Tuas filhas, peleja e guerreia, olha aí as Tuas servas, Senhor, que se encontram enfermas, Pai, dificuldade para andar, isso não é vergonha não, Senhor, nós estamos aqui, precisando mesmo, tudo cheio de defeito, mas Tu és o Deus que vem, vai nos poudando, vai nos ensinando, vai nos ajudando a descer, tirando todo o nosso eu, todo o orgulho, toda a mesmice, toda a vontade própria, todo o querer, arrabadar a chuva e a onda, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, porque precisamos uns dos outros, enquanto ora em pé, não pode dobrar o joelho, ora sentado, mas ora, abre a Tua boca, exalta o nome desse Deus, em nome de Jesus, meu Pai, continua dando força e graça, Senhor, para os nossos pastores, que Tu levantaste na frente desse rebanho, Senhor, na frente desse rebanho, entregamos nas Tuas mãos, use mais e mais, usa mais e mais, pastor Pablo, pastora Rosemary, usa, meu Senhor, confunde, rabadar a chuva e erga, o adversário da Vossa alma, ainda que o nosso adversário lute, Pai, mas a Tua palavra diz, a Tua palavra é que diz, que penejarão contra nós, mas não prevalecerão, porque o Senhor é conosco, rabadar a chuva e nos ajuda a vencer, e Tu diz nessa noite, levanta a Tua cabeça, Tu tá bonito, Tu tá bonita, rabadar a chuva e anda, quantos estão no leito de dor, e não pode, rabadar a chuva e erga, quantos procurando fôlego, Tu na batalha, a chuva e não acha, e nós aqui temos fôlego de vida, e o adversário tenta amordaçar a nossa boca, tenta amordaçar o nosso esclávio, e algumas vezes por conta de nós mesmo, porque não queremos reagir, não queremos nos esforçar, e Tu tá dizendo como dito e paixoso é, esforça-te e tente bom ânimo, Senhor, continua, Deus, com a Tua igreja, e glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, adorando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, adorando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida da tua casa, cuida da tua vida, cuida do trabalho, Ele cuida da sua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja, Ele cuida de ti. Adorando, sobrevivi, adorando, sobrevivi, adorando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Adorando, sobrevivi, adorando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Coisa, Deus cuida da sua vida, cuida da sua vida, cuida da sua vida, cuida da sua vida, cuida do ministério, cuida dessa igreja, Ele cuida de ti. Adore Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você Você pode levantar a mão e dar o melhor glória pra Jesus aí É o melhor glória que eu falei, o melhor glória Glória a Deus, nessa mesma adoração que você está aí Se você acredita que Ele cuida da sua casa Que Ele cuida da sua família Que Ele cuida da sua vida Do seu ministério Então você vai glorificar mesmo com vontade Você vai dizer Vai adorando Aleluia Ele cuida Ele cuida Vai adorando, vai adorando Deus está entrando em seu favor Deus está entrando em seu favor nessa noite Aleluia Aleluia Louvado seja Deus Nós vamos orar Eu queria que você colocasse diante do Senhor O maior propósito que você veio nessa noite aqui buscar Se foi a sua família, se é pela sua família Se é a sua vida ministerial ou espiritual Se é a sua saúde Se é o seu casamento Se é uma porta de emprego que você precisa de um SOS Eu quero que você coloque diante do altar agora, diante do Senhor Deus, eu vim aqui hoje Por causa deste propósito Você vai apresentar o Senhor Deus é um Deus que atende ao nosso amor, amém? Deus é um Deus que não nos dispensa de mãos vazias Jamais Jamais Nem que seja um livramento Que é a melhor coisa que Deus faz por nós Um livramento que você nem sabe que está tendo A sua entrada aqui está movendo o céu Em seu favor Talvez você nem saiba Mas Deus está te dando um grande livramento No dia de hoje Só em você entrar aqui por esse portão Deus já está cortando um laço na sua vida Deus está desfazendo uma armadilha Fechando uma sepultura Porque Deus, Ele nunca nos dispensará de mãos vazias, amém? Então nós vamos orar e agora Agora você vai colocar o seu propósito Diante do Senhor Coloca mesmo com fé Coloca com fé, amém? Que você não está entrando aqui à toa Vai lá, baixou, me canta, abraça Se você quiser chorar Chora mesmo Coisa que mexe com o coração de Deus É um coração quebrantado e cumprido Replaça e camando Quando você chora aos pés do Senhor Dizendo Senhor, não aguento mais Senhor, não sei mais o que fazer Senhor, me ajuda Quando você se quebrando O Espírito Santo, Ele vem Para te dar coragem Força Renovar Deus vai falar com você, amém? Ele não despreza um coração quebrantado Então coloque aí diante do altar Feche os seus olhos Fala com Deus aí da sua guerra Fala com Deus aí da sua guerra hoje Como você entrou aqui Lavar choro é pra saio Como que você chegou aqui nesse lugar hoje? Qual são as suas expectativas? Como está a sua esperança? Porque ainda que ela esteja morta O Senhor vai fazer ela ressuscitar Porque você não entrou aqui à toa Você entrou aqui para receber a renova Para receber a força Para continuar crendo Por isso agora comece a falar aí pra Deus A sua guerra Lavar choro é pra saio Senhor, aí esta tua igreja, meu Pai Senhor, uma igreja vai que está aqui Ó Deus hoje com propósito Senhor, eu não sei se é familiar Eu não sei se é sua própria vida Eu não sei se é espiritual Se é financeiro Se é saúde Mas uma coisa eu sei, Senhor Que o Senhor é um Deus que tudo vê Tu consegue ver um por um que aqui está Tu consegue atender a cada pedido Ainda que seja feito ao mesmo tempo Tu consegue contemplar as lágrimas Que desce no rosto daqueles Tu conhece, ó Pai Que estão se quebrantando diante de Ti Por isso eu te peço agora, Deus Vai lá Vai agora no profundo Vai agora no oculto, Senhor Vai agora, Pai amado, no escondido E começa, Pai, é tratar Começa a trazer renovo Começa a trazer força Começa a trazer coragem Começa a trazer fé, Senhor Vai tocando, vai tocando, vai tocando Vai tocando, ó Pai Porque o Senhor é Deus fiel Ainda que uma árvore seja cortada Mas se a sua raiz estiver próxima À beira das águas O levado na Arachulia, na Vácia O Senhor faz brotar novamente, Senhor Aqui tem árvores, ó Pai Que estão próximas águas O Senhor tem poder de tornar a dar força A fazer crescer, Senhor, novamente A fazer brotar, Senhor A fazer florescer, Senhor A fazer andar fruto de novo, ó Pai Aquele que entrou, ó Pai, desanimado Aquele que entrou sem esperança O Senhor está mandando, nessa noite Através dessa oração, falar Ainda há esperança A lavachulia da calácia Nem tudo está perdido, Senhor E eu te peço, ó Pai Que essa pessoa que entrou aqui sem força Que entrou aqui, Pai, fraquinho, fraquinho Senhor, que entrou aqui desanimado, Senhor Ele vai sair daqui diferente hoje Vai sair daqui diferente hoje Porque o Senhor trouxe para o lugar certo O Senhor trouxe para o lugar certo O Senhor trouxe para o lugar certo O lugar que tem vida Aqui tem vida A lavachulia da calácia Existe um rio que desce E vai dar a chuva da calácia E esse rio, Senhor, ele vai alimentar Essas árvores, ó Pai Essas raízes, Senhor Porque elas vão voltar a florescer A lavachulia da calácia Vão voltar a dar vida A dar frutos, Senhor Porque estão na Tua casa Por isso, ó Deus Enxuga desse rosto essas lágrimas Senhor, que a alegria do Senhor Que é a nossa força Vem agora começar a brotar No coração dos Teus servos Enxa de alegria 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 Enxa de alegria, Pai Porque a certeza De que nós estamos sozinhos O Senhor é conosco Em nome de Jesus Eu creio na vitória do Teu filho Da Tua filha Que colocou diante do Teu altar A sua causa Com certeza Vão colher os molhos Em nome de Jesus Amém Amém Dá um abraço aí No seu irmão No seu irmão Glória a Deus Pergunta o nome dele O nome dela Vê se ela está cheirosinha Está cheiroso Aleluia A unção Hoje vai renovar Até o cheiro do perfume A unção Que vai descer Aqui nesse lugar Amém Senta adorando O nome do Senhor Irmão Elisete Cadê a irmã Elisete Glória a Deus Você que tem harpa E pega a sua harpa Amém Você que não tem harpa Abra aí o celular Nesse momento A paz do Senhor Meus amados Que bom que vocês estão aqui Que bom É noite de vitória É noite de bênção Rasgue seu coração E fale com o Papai do Céu Porque ele é bom Amém O hino 28 Nunca mais eu cantei, né Então, vocês sabem Me ajuda, tá? Amo vocês, hein Bora Andas carregado De tristeza e dor Sem nenhum auxílio Nenhum salvador Ouvi a mensagem Do teu bom Jesus E tem mais coragem Leva a tua Como igreja Que é um antigo Que é bonito Oh, aleluia Oh, Deus Descansar A tribulação Seja tua vida Que vive tristeza Em tristeza e linda Que eu já te guiar Toda carga E a morte Ele que levou Almas dolorida Ouviu teu valor Tenta espinhosa Ele já foi Muito afrontosa Como te insuportou Como igreja Oh, filhos do sábado Olha aí teu corpo, Senhor De descansar Oh, aleluia Coração Crescindo, cantor Oh, aleluia Diversão Em tristeza e linda Deus vai te guiar E estás tentado Deus te ajudará Sempre confiando Te libertará Mas que já dá sempre O meu salvador Crescindo, cantor Crescindo, cantor Crescindo, cantor Oh, aleluia! Só pode, vai! Amanhã de bença! Noite de bença! Tribunação! Rezão! Oh, aleluia! Rezão! Que tristeza! Rezão! Deus vai te guiar! Agora foi, igreja! Deus vai te guiar! Vamos! Vamos, igreja! Cante! Abre tua boca! Louca de Deus! Tribunação! Tá bonito! Oh, aleluia! Santo, santo! Entre estenda e vida! Deus vai te guiar! E a salva pra ele! Toda honra! Toda glória! Bem forte, igreja! É pra ele! Só a voz da igreja! Um, dois, três! Deus vai te guiar! Com sua forte mão Pode descansar Na tribulação Seja a sua vida! Que tristeza! Entre estenda e vida! Deus vai te guiar! Amém! Quem acredita que Deus nos guia Em todos os lugares Deus tem poder pra te guiar Quando você vai escolher o emprego Quando você decide Sua vida sentimental Seu ministério Até na compra, irmão De um carro Até mesmo no aluguel de uma casa Deus, ele nos guia Em tudo Que eu e você Convida ele Pra participar Das nossas escolhas E decisões Quando eu convido o Senhor Em todas as áreas Da minha vida Pode ser uma coisa simples Mas eu convido ele Ele vai me guiar E quando ele me guia Ele pode dizer Aqui não Por esse caminho não Essa porta Não Coisa boa É ouvir o não de Deus Sabe por quê? Porque o não de Deus É bênção Pra minha vida Pro futuro Araba chega Televásia Talvez você não entende O não de Deus agora Fique tranquilo Ele não precisa te explicar Você precisa confiar No Deus que você serve Que o não dele aqui agora É te protegendo lá na frente Por isso que eu amo Esse Deus Que ele diz Não E não faz os nossos mimos E as nossas vontades Porque a gente só sabe Fazer burrada Mas quando eu convido ele Ele guia os meus passos E eu confio Quando ele diz o não Porque eu sei Que o não dele É o melhor Pra minha vida Amém? Glória a Deus Vamos ouvir Carlinhos Com oportunidade Você é o que fizer Com oportunidade Amém Glória a Deus Paz do Senhor Para os irmãos Amém Então eu gostaria De louvar o hino da harpa Que é o 545 545 Deus enviou Seu Filho amado Para ver me salvar E a Deus Amém A cruz morreu Por meus pecados Ai Jesus Em vivo Como o Pai está Porque ele vive, posso crer no amanhã Porque ele vive, eu vou não há Mas eu bem sei, eu sei E a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que vivo está E quando em ti chegar a hora Em que a morte enfrentarei Senhor, então, terei vitória Terei a glória ao meu Jesus Que vivo está Morri em ti, posso crer no amanhã Porque ele vive, eu vou não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Morri em ti, posso crer no amanhã Porque ele vive, eu vou não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Que vivo está E a igreja dando glória, amém? Amém! Amém! Salve a igreja capaz do Senhor Amém! Se for para Jesus pode ficar melhor, né? Salve a igreja capaz do Senhor Amém! Glória a Deus Eu gostaria de deixar uma breve mensagem aqui para os irmãos Em Gênesis Glória a Deus Quarenta e dois Quarenta e dois Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória, glória a Deus Glória Glória Ovado seja o nome Glória a Deus Perdão, irmão. Gênesis 41, versículo 50. Antes de chegar à fome, nasceu dois filhos de José, a quais eles lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote, ao primogênito... E chamou José no nome do primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. 52. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Pode voltar para o 42. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. 51, por favor. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o trabalho da casa de meu pai. Glória a Deus. Eu sei que você entrou aqui nessa noite. Você veio com um propósito. Você veio com algo de Deus para buscar neste lugar. Eu tenho certeza que eu não consigo te dar nada. Eu tenho certeza que de mim você não consegue nada. Mas aquele que chegou antes de nós estarmos aqui. Esse Deus é o Deus poderoso. É o Deus que já está trabalhando a teu favor. E eu te pergunto nessa noite, o que você quer lembrar? Você quer lembrar do passado que você viveu? Da tristeza que você sofreu? Ou você quer viver do presente? Daquilo que Deus tem um renovo para a tua vida? Porque Deus pode fazer, eu e você, nós vivermos na terra que estamos sofrendo. O melhor momento da nossa vida. Aleluia. 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 Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Eu não sei como você deixou a tua casa. Eu não sei até mesmo de que maneira se você veio a pé, se você veio de ônibus. Mas uma coisa eu tenho certeza. Você chegou no lugar certo. Deus tem algo para a tua vida. José foi um homem que ele sofreu tantas coisas. Mas ele não negou a Jesus. José foi preso. José foi calaneado. José foi jogado pelo seu próprio irmão dentro de um poço. E ninguém se preocupou se ele podia se machucar. Se ele podia quebrar alguma coisa. Mas pegaram o menino e jogaram. E muitas das vezes, ninguém se preocupa comigo ou contigo. E nos jogam para determinada situação. Mas eu quero te dizer nessa noite. Aquele menino não perdeu a fé dele. Aquele menino permaneceu crento. Que o Deus da casa do pai dele. Iria mudar a história da vida dele. Aquele menino sofreu. E quando ele estava até mesmo. Na casa de um grande sacerdote. Ele foi caluniado. Ele não tocou naquela mulher. Mas ele preferiu calar. Muitas das vezes, é necessário eu e você nos calarmos. Porque no teu calar e no meu calar. O Senhor vai estar trabalhando. E ele passou pelaquela prisão. E naquela prisão, ele viveu um tempo da vida dele. Querido, mas até na prisão, veio providência de Deus. E eu tenho certeza que toda a luta que eu e você passamos. O Senhor continua nos dando a providência dele. Pode ser que você não esteja da maneira que você quer. Porque eu tenho certeza que José não gostaria de estar preso naquela prisão. Mesmo tendo a possibilidade de ter a chave daquela prisão. De entrar e sair. Mas ele continuou servindo ao Senhor. Ele continuou servindo ao Senhor. E ele não desistiu da promessa que um dia Deus tinha feito para a vida dele. Queridos, eu quero te dizer que aquele menino poderia ter levantado a voz e ter dito para o patrão dele que ele não tocou naquela mulher. Mas ele também não a envergonhou. Ele se calou. Às vezes é necessário na minha e na tua vida. Nós nunca nos calarmos. Porque o Senhor, ele sabe da tua verdade. O Senhor sabe da tua verdade. Eu não preciso bater boca. Você não precisa bater boca. Porque quem te justifica é o Senhor. E o tempo passou. E aquele menino foi chamado na presença do rei. Queridos, quando vier a tua honra. O Senhor vai te honrar de tal maneira. Que você não vai entender. Mas vai chegar a honra de Deus. Para mim e para a tua vida. E quando José foi honrado. O único homem naquele lugar do Egito. Que era maior que ele. Era faraó. Eu quero te dizer com isso. Que aonde você foi humilhado. Vão voltar até você. Como a família voltou. Vão se alimentar da tua mão. Vão se alimentar da tua palavra. Sabe por quê? Em você há uma promessa. Em você há a presença de Deus. E ainda que te humilharam. E ainda que te jogaram no calabonso. Ei. Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus te justifica hoje. Jesus te justifica hoje. E é Ele que está nesta noite. Neste lugar. Não é outro Deus que você veio buscar. Eu quero te dizer nesta noite. O que você vai preferir. Você vai se esquecer daquelas pessoas que te magoaram. Você vai deixar para trás aquilo que te deu tristeza. E você vai viver o novo de Deus hoje. Deus está me dando e te dando uma oportunidade. Viva o novo de Deus. Não importa se te pisaram. Não importa se te caluniaram. Querido José foi exaltado. José pode trazer a sua família. Naquele momento. Aonde o povo não tinha mais o que comer. Aonde o povo não tinha mais como se alimentar. Sabe o que eu estou querendo te dizer nesta noite. O Senhor te trouxe neste lugar. Para que você se alimente deste lugar. Para que você se alimente da presença do Senhor. E para quando você voltar. Algo novo Deus vai fazer através da tua vida. Então decida nesta noite queridos. Receba de Deus aquilo que Ele tem para você. Não perca a tua fé. Porque José não passou um ano. José não passou dois anos. José passou mais de 17 anos na peleja. Mas José viveu até os últimos anos da sua vida. Em abundância. Eu quero te dizer que essa prova que eu e você estamos passando. É temporária. Vai passar. Porque quem te prometeu continua sendo fiel para cumprir cada palavra que Deus prometeu para a tua vida. Você pode não estar entendendo o processo hoje. Você pode não estar reconhecendo as lutas. Mas eu quero te dizer nesta manhã. Olhe para o alvo que é Jesus. Se está difícil para levantar as vezes até para orar. Deita. Mas fale com o Senhor. Se está difícil para caminhar. Venha restando. Mas vem na presença do Senhor. Não deixe o Senhor por nada na tua vida. A tripulação é uma montanha. Porque a palavra de Deus diz. No mundo tereis aflições. Mas tente bomônimo. Porque eu venci. Então nesta noite. Eu e você vamos vencer. E nada e ninguém. Vai parar. Aos planos que Deus tem para a tua vida. Receba nesta noite. O novo de Deus. O novo de Deus está descendo na DCA. O novo de Deus está descendo na tua vida. O novo de Deus está indo lá naquela causa. O novo de Deus está tirando prisões. Está entrando na tua casa. Está entrando na tua empresa. Está entrando no teu trabalho. Eu quero te dizer nesta noite. Aquele que te prometeu. Continua fiel. Para cumprir cada uma das promessas da tua vida. Então aproveite esses momentos que estamos aqui. E deixe para trás tudo aquilo que te magoa. Deixe para trás tudo aquilo que te trouxe tristeza. E abrace de Deus. O algo novo que virá para a tua vida. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Valde mais forte em nome de Jesus. Amém. 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 Que nunca falte, sobre tua cabeça, óleo de alegria, vai ficando de pé, vai! Para te renovar, que nunca falte, fala pro teu irmão, fala, sobre tua cabeça capilar, pode faltar tudo, óleo não pode faltar de alegria, para te renovar, segura na mão dele e fala, que nunca falte, fala de verdade, sobre tua cabeça, isso é profético, isso é profético, óleo de alegria, para te renovar. Quanto a irmã tava aqui falando a palavra, Deus falou pra mim aqui no meu ouvido assim, entrou uma mulher aqui dentro, e essa mulher tá sangrando muito, a menstruação tá fora do comum, tem muito sangue, pedaço de sangue caindo no vaso, e Deus falou, se ela subir no altar, ela nem sabe, mas eu vou livrar ela de um câncer, dentro do útero dela. Enquanto eu estiver cantando corinho, eu tô esperando essa mulher aqui em cima, vai abraçar a minha esposa, e Jesus vai te curar aqui hoje. Abraça, porque o câncer vai recuar aqui agora. Para ti, olha por ela, três irmãs, olha aí por ela. Olha a carruagem, olha a carruagem pra te operar, ó. A carruagem pra te operar, óleo de alegria, com peste de guerra, ele é Jeová. A igreja vem cantar, vem com você, ela vai se operar daqui agora. O câncer vai bater, é retirada. A igreja vem cantar, vem com você, ela vai se operar daqui agora. Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai sim, ele vai te restaurar. Essa é a dor de dar tua vitória, e vem descendo agora. O anjo lá, dá glória se você morou, e Deus te prometeu. Levanta a sua mão agora, dá glória a Deus. Essa é a dor de dar tua vitória. Olha, se você orou, e Deus te prometeu, levanta a tua mão agora, dá glória a Deus. Nunca pede a peleja no campo de batalha, Jesus. Nunca pede a peleja no campo de batalha, Ele venceu. E as nações Viram seu grande poder, poder, poder Toda glória A Jesus o Nazareno Toda glória Ao rio dos vales Rei dos reis Ele é o rei dos reis Essa é a noite da tua vitória Vem descendo agora Vem descendo agora Vem descendo agora Toda glória Toda glória Toda glória Ao rio dos vales Ele é o rei dos reis Jesus A igreja ligada Nunca perde a peleja Do campo de batalha Jesus Nunca perde a peleja Ele venceu A veia do teu coração Vai ser desentupida agora Deus me falou assim Eu vou livrar ela de uma VC aqui agora Porque ainda tem promessa Pra se cumprir na tua casa Replaxa Galabaraia Missionária Marilei Dá um abraço nela Que a veia dela Tá sendo desentupida Olha o livramento aí Eis A estrela da manhã Essa é a noite da tua vitória Vem descendo agora O anjo lá Dá glória Se você orou E Deus te prometeu Levante a sua mão E dá glória a Deus Essa é a noite da tua vitória Se você orou E Deus te prometeu Dá glória a Deus Jesus Cavaleiro do céu Cosa de casca 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 Tá sendo curada Aí agora Cosa de casca Cosa de casca Cosa de casca Cosa de casca Ele venceu As nações Poder, poder, poder Toda a glória Toda a glória Rei dos reis Ele é o rei dos reis Oh terra, terra Oh, pode tu contemplar esse seu carão Que passeia no meio da comprenação Grande é o mistério que está na sua mão O céu está aberto e o fogo cai Quem não é batizado Mas quem não fala em mistério Dai glória, dai glória Glória a Jeová Mas revestis nas armaduras Respirir Vem baixinho agora O Senhor mandou você ir correndo Lá naquela porta E voltar Vem satanás Vem satanás Dá três pulos aí agora pro diabo ver Vai Vai Tá recebendo vida no meu coração Esse menino aí Vem aqui Vem aqui Ela é para a chai Não adianta Não adianta Satanás projetar algo Contra a tua vida Porque uma corrente Foi quebrada No teus pés Tá escrito na tua testa Pastor Pregador Evangelista Deus tem uma obra Eu sei o que eu tô falando aqui Pra você parece loucura Mas pra mim que tô profetizando É o poder de Deus Alabarachébia Alabaraya Canta Lá para o irmão Enquanto eu tô cantando Corinto e falando com ele Enquanto eu tô cantando Corinto e falando com ele Tem demônios caindo por terra No meio da igreja Fala teu irmão assim Você não veio aqui hoje à toa Fala assim Essa hora tem gente entrando na macumba Pra destruir a tua vida A tua casa Mas você entrou na oração Pra Jesus mandar hoje E quebrar a obra de macubaria hoje Bem baixinho Bem baixinho Preguei ontem Minha voz tá quase rouca já Olha aqui Eu não sei quem é Não sei Que Jesus não falou nítido no meu ouvido Eu só falo o que Deus manda eu falar Aleluia Mas enquanto Alemã Garachébia Glória Glória Eu tô vendo um caixão Explodindo no meio da igreja Mó mas tá explodindo Que tá estraçalhando o caixão todo Tem corrente também no caixão sendo quebrada Eu não sei quem é Mas eu tô vendo escrito na tampa do caixão Escrito assim ó Eu tô livrando o Fernando da morte Alemã Darachébias Tá explodindo Alemã Darachébias Eu não sei quem é Mandarachébias O anjo que tá andando aqui dentro Parou lá no seu lugar E levantou a sua cadeira Agora pra eu me ver Aleluia 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 A igreja levanta a mão e vai glorificando a Jesus. Ó, ó, abaixa a mão. Já entendi tudo. O anjo tá ali e levantou a cadeira dele. Qual o teu nome todo? Hã? Fernando Silva de Cari. O anjo. Rebaixar e alabarar. Já entendi, Jesus. O espírito da morte que ia pegar uma arma pra fazer a senhora chorar por ele, tá caindo por terra aqui agora. Olha aqui pra mim, se você tiver alguma dúvida do que eu vou falar aqui agora, no final do culto você conversa com meu filho Diego, conversa também com meu filho Eric. Quem Deus escolhe, não tem escolha. A sua escolha acabou hoje aqui na DCA. Porque Deus me falou que se você não entrar no caminho que ele quer, tu vai entrar dentro do hospital, vai pro CTI sentubado pra conhecer o Jesus da tua mãe. Ou tu se rende dentro do hospital, porque você tá marcado pra ser pregador da palavra. Pastor, Deus faz isso com todo mundo. Bem que Deus podia fazer, mas não faz. Isso aqui é só com alguns, porque eu não sei, mas ele faz. Eu sou um desses que não tenho escolha. Eu tenho que tá no altar. Eu fora do altar tava morto. Eu em cima do altar passo mal, passo luta, mas tô vivo falando da palavra de Jesus. Dá um abraço no Diego, ora por ele aqui, Diego. Porque há uma resistência caindo por terra. Marilene, dá um abraço nela. Que grande a vitória que Deus te entregou aqui hoje. Ô, Jesus tá aqui, hein? Ô, Jesus tá aqui, hein? Ô, Reca la Barachaya. Ô, terra, terra. Ô, terra, terra. Ó, Deus tá aqui, hein? Ó, Deus tá aqui. Pode tu contemplar esse santivarão. Que passeia no meio. Ô, essa moça de rosa ali, ó. Vem cá. Vem cá, rapidinho. Vem cá. A senhora mesmo. É. Isso aí. Glória a Deus. Tem um demônio agarrado. Na tua perna esquerda. Gritando ali pra mim assim, ó. Vou colocar as e pélula. Mas não vai colocar, não. Que a macumba que foi feita fora do estado do Rio de Janeiro por uma mulher pra poder te destruir a tua perna. Essa aqui, ó. O anjo do Senhor vai tocar na tua perna. Não vai ter esse... Eu vi a tua perna desse tamanho, ó. A macumba tá sendo quebrada agora. Edinei. Roberta, coloca a mão na perna dela agora. A igreja estende a mão pra cá. Eu tô vendo até um pozinho que foi feito um negócio com cobra. Eu tô vendo a cobra se rastejando num pó. Nunca vi isso. E foi jogado esse pó sem que ela vê na perna dela. Canta lá, barra. Olha o livramento de Deus chegando, ó. Ela é mandada na chá e toda a obra feita. Toda a obra feita contra a vida dela. Caia por terra agora em nome de Jesus. Foi feito esse pozinho com bananeira. Essa cobra rastejando pra poder inchar. Pra poder colocar ela com a perna paralisada, inchada e vermelha. Cai por terra agora. Cai por terra agora. Cai por terra agora. Em nome de Jesus. Sonho! Dá um abraço nela, Roberta. Você pode aplaudir em nome de Jesus? Aplaudi mais forte, mano. Aleluia! O pastor foi duro o que eu falei. Mas é por amor a você que eu falei desse jeito. Aleluia! Aleluia! E se você tiver dúvida se Deus me usa mesmo conversa com o Diego e vai querer que ele mora comigo. Pergunta o que ele passou. Pergunta o que ele passou. Aí você vai entender melhor o que Deus está falando com ti. Aleluia! E se tu tiver mais dúvida ainda pergunta aquele lá também. Daniel. O que ele passou também? Estava lá em casa querendo desviar e eu falei assim ó tem um demônio que vai tocar em você. Foi treinar no dia seguinte. Chegou lá no treino a boca dele foi parar aqui ó se entortou todo foi pro hospital. Chegou no hospital o pai me liga a mãe dele tá ali. Tô brincando? Levanta a mão. Verdade verdadeira. Até hoje os médicos descobriam o que que foi? Demônio tocando. Todo torto dentro do hospital lá da aeronáutica. Tava treinando no futebol. Deus falando um dia no outro o diabo já tava tocando. Pra quê? Pra não desviar da presença. Pra não desviar da presença. Um dia eu falei Jesus podia tratar assim com a igreja toda porque ninguém ia desviar. Mas vou fazer o que ele escolhe é dedo. Esse aqui é escolhido a dedo. Levanta a sua mão meu filho. Evangelista Gabriel faz essa oração aqui de reconciliação. Estende a mão pra cá. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai eis aí ó Pai o teu filho Pai escolhido separado ó Deus levantado Pai pelo Senhor ó Deus nós queremos ó Pai como igreja Pai profetizar sobre a vida ó Deus do teu filho Pai que nada venha Senhor ter mais legalidade que todas as portas que Satanás tinha acesso venham ser fechadas ó Deus que o teu nome venha ser glorificado Senhor essa alma foi alcançada nesta noite nós te pedimos a tua cobertura Senhor escreve o nome do teu filho Pai no livro da vida Senhor levanta para esse jovem ó Deus como um grande pregador da tua palavra como um Senhor um pastor de ovelhas ó Deus dança sobre ele a unção que despedaça todo julgo Senhor em nome de Jesus ó Pai vai marcando o Senhor os passos e confirmando para a glória do teu nome como igreja nós abençoamos e você que acredita aplaude o nome de Jesus ó glória glória a Deus levanta sua mão por um minuto glória a Deus adora adora o nome de Jesus um minuto de glória a Deus vai um minuto mesmo sem vontade até a boca vai dando glória Deus está agindo aqui só para me concluir a macumbeira que mora em olaria que foi paga para destruir para deixar a senhora torta Deus me falou assim eu não tenho obra com ela vai descer a sepultura meu Deus canta alabaraxébia alabaraya anda alabaraxébia levanta a mão por um minuto e vai adorando a Jesus aleluia 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 volta 30 segundos vai você está recebendo livramento cura Deus está tocando Deus está visitando a tua casa, Deus está tocando nos papéis, Deus está liberando vitória, Deus está liberando livramento, Deus está liberando cura, Deus está tocando no teu filho, no teu marido, na tua esposa, Deus está indo aonde você não pode ir, vai contigo o marão, com a espada de fogo na mão, ele vai guerrear por você, se a guerra não é tua, se a guerra é de Deus, ele vai guerrear lá dentro do seu lar, a cumbá de esmocha, vai se desmanchar, não tem exadeza, vai impedir, quando Deus está na frente, alguém que sai sou barulho de glória, espada de poder, o vara vai me dar lugar pra receber, sou barulho de glória, espada de poder, o vara vai cortar laço, dá lugar pra receber, dá lugar, dá lugar, filho da rosa tá aqui, meu Deus, vem cadambrado, vai, me dá lugar pra receber, tô vendo Santana lá atrás também, filho dele, meu Deus, ô glória, glória a Deus, irmãos, você que tá aqui pela primeira, segunda e terceira vez, permaneça de pé, você que já é nosso, centro, viu como é que ficou fácil, olha quantos visitantes aqui pela primeira, segunda e terceira vez, glória a Deus, eu só posso falar o que Deus me mostra, eu tô cantando corinho, eu tô vendo uma chuva de ouro, ouro é prosperidade, é dinheiro, na cabeça desse moço aqui de branco, eu tô vendo uma chuva de ouro na tua cabeça, aí apareceu o número assim, dois mil e vinte e três, e Deus falou assim, avisa pra ele, que eu vou mudar o cenário desse ano todinho, vou fazer brotar água da rocha pra ele, e ele vai cantar o hino da vitória, na vida financeira dele, eu não tô falando de coisinha pequena não, abrirá uma porta de oportunidade, que você vai ficar assim ó, de boca aberta, cantar, é muito grande o que tá chegando aí na sua mão, segura, fecha, toma posse, volta pra contar a vitória, cantalabarachébia, é tão sério, que vai envolver CNPJ, vai ter que ir no cartório pra poder fazer uns negócios lá dentro, porque é algo grande o que Deus está te entregando aqui hoje, cantalabarachébia, alabaralha, ó glória, ó glória, baixinho né irmãos, pequenininho né, como que a DCA vai receber os visitantes, vamos lá, um, a senhora é a primeira vez aqui, Deus fez essa festa toda hoje né, glória a Deus, primeira vez aqui também, tua mãe, olha aí que benção, glória a Deus, cantalabarachébia, vamos lá, um, dois, três, vai, seja bem-vindo, seja bem-vindo, vamos de novo, um, dois, três, seja bem-vindo em nome de Jesus, a DCA, a igreja que cuida de você, aplaude o nome do Senhor, senta, glorificando o nome de Jesus, sua esposa também, olha lá, que benção a filhota né, meu Senhor, Deus é bom né, aleluia, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, vamos estar adorando e exalto o nome do Senhor, ouve assim comigo, meu Deus, que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, uma expressão que seja, a situação, o controle a intensa, na palma de tuas mãos, eu tenho Deus, eu tenho um Deus, que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, com a expressão que seja, a situação, o controle a intensa, na palma de tuas mãos, eu tenho Deus, 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 eu Ainda A fogueira não foi só Que não está fruto na vida E o produto da univeira Todavia eu me engano Todavia eu me engano Todavia eu me engano Minha rinda é a fogueira E ainda A fogueira não foi só Que não haja fruto na vida E o produto da univeira Todavia eu me engano Todavia eu me engano Todavia eu me engano Enquisiada o céu E o teu reino aqui vem A nossa festa é pro nosso Deus Que se arra o céu Que se arra o céu A nossa festa É maior E fui do meu Porque teu coração está batendo forte assim E ainda está dizendo Tu não vai conseguir Eu sou o teu amigo Filho e filho Filho e filho meu De todas as promessas que eu fiz E todas elas no meu tempo irão se cumprir Eu sou o teu amigo Filho e filho meu Tu lembra quando eu disse para Abraão Eu vou fazer de ti uma grande nação E porventura eu não cumprir Filho meu Tu lembra quando eu disse para José Eu vou te exaltar por causa da tua Perdoa o meu pego Porventura eu não cumprir E você tem que adorar meu filho Em vez de cansar Mas tem que adorar meu filho Em vez de procurar Tem que adorar meu filho A minha mão Começa na sua vida E tu tem que parar E tu tem que me adorar E na fornalha eu te coloquei Foi para te provar Não adianta querer fazer pirraça Isso comigo nunca vai funcionar O mundo não gira em volta de ti Tu tem que aceitar a mim Fui eu quem te criei E lá na cruz do Calvário Mas eu vou te lápidar Até tu não podo ficar No teu nariz não esquecer E querer empinar E mais se você ficar a reclamar Dessa prova eu nunca vou te tirar E você só vai viver rodando No deserto reclamando E mais se tu se desfuser Em qualquer momento tu me adorar Não piscar de olhos Mas esse vento vai passar Irmãos, esse louvor aqui Vivei sem ele na minha pele Falei assim Jesus, vou parar de cantar O hino que me batizou Com o Espírito Santo Que almas se renderam Aos pés do Senhor Falei para Deus Vou parar Minha filha está ali Deus colocou no leito Levamos ela para o Getúlio Vargas Médico falou que era convulsão Chegando lá Médico falou que ia ficar Até de manhã Para poder Diagnosticar tudo Fui para casa Com minha outra filha Ajoelhei lá no sofá Da minha casa Comecei a orar E falei Senhor, o que que tu quer de mim? Eu ligo o rádio, irmão E está tocando assim E mais tem que me adorar Para te retomar É só você me agradecer Pra tu ver o que eu vou fazer E mais em tu Se Deus puder ver E em qualquer momento Tu me adorar É no risco de óleo Que esse vento vai passar E tu me adora E eu visita a tua casa Tu me adora E eu vivi na tua família E tu me adora E ninguém que eu vá se suspirar Tu me adora Eu vou expulsar aquele demônio E tu me adora Eu vou desvazer Eu te laço Eu vou desvazer Eu vou desvazer Para lutar De olhos Esse vento vai passar Sabe o que aconteceu aqui? Ele desceu na terra Ele é varão de guerra Forte, majestão O todo poderoso A ele honra E toda ação A ele é o armenão Só que melhorão Ele abate Ele exalta Do jeito que ele quer E se tu tiver Pensando Que eu nem vou te parar Ele mata Ele fere Sem dar explicação E se tu tiver Por cima dessa onda Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Não tem visão Nem da pressão Que segura o adorador Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Não tem visão E que segura o adorador Aleluia! 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 Há uma presença de Deus aqui Há uma presença de Deus aqui Deus está falando com esse hino com a senhora Não tem prisão Nem depressão Nem depressão Vem cá no altar Porque o mesmo demônio Vem cá Sobe lá no altar Mesmo demônio que está agindo na vida dela Está agindo na tua também Não tem prisão Não tem prisão Não tem prisão Nem depressão Que segura o adorador Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Enquanto eu estou cantando Tem um demônio caindo por terra Tem um demônio caindo por terra Com chumbinho na mão Falando assim Eu ia falar pra ela Pra ela se matar Eu ia colocar ela no buraco Sem fundo A nuvem preta que está aparecendo na tua cabeça Está caindo por terra agora Uma grande porta vai se abrir pra você Você vai passar Porque tu vai fazer uma prova Pra entrar numa multinacional Deus vai te colocar lá dentro Olha o Senhor tocando na tua mente Olha Aleluia Jesus chegou Jesus chegou A igreja estende a mão pra cá Porque quando ela caiu A baiana se apresentou atrás dela Aqui agora Tem uma baiana rodopiando Segura aí Segura bem baixinho Bem baixinho mesmo Estende a mão pra cá Espírito do suicídio Da loucura Foi feita uma obra na Bahia Com pipoca Inhame Cabeça de cera Estou vendo uma boneca Igualzinha a ela Pequenininha Boneca pequenininha Igual a ela Está toda furada na cabeça Com alfinete Olha o espírito da loucura Que entrou agora na igreja Rodopiando e apontando pra ela Dando gargalhada Ainda gargalhada Ainda gargalhada Ainda gargalhada Agora Agora Toda macumba Tudo que foi feito enterrado Fora do estado do Rio de Janeiro Entra Jesus dentro da Bahia Entra Senhor naquela praia Agora Cai por terra Cai por terra Desfaz 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 agora Em nome de Jesus Senhor Estende a mão pra cá O negócio aqui é sério Eu vou pedir a igreja pra dar um minuto de glória E esse demônio vai pegar fogo aqui agora Vai Vai Dá o teu grito de derrota agora Um Dois Três Agora Agora grita Grita lá na cama dela onde ela dorme Isso Em nome de Jesus Sim Pode levantar diferente Vamos aplaudir Jesus É uma hora A tua vida Não é porque você está nessa igreja que eu sou o pastor daqui não Que o Deus que está aqui está em todas as igrejas Mas é pelo que Deus fez aqui A partir de hoje a sua vida não é mais a mesma Abraça a Ele e agradece a Deus Jesus chegou Jesus chegou Coloca a mão no coração dela Essa angústia A senhora é uma mulher de Deus A senhora é uma mulher de Deus Para de carregar todo mundo na tua escosta Porque enquanto tu estava subindo aqui em cima Anny coloca a mão aqui nas costas dela Não tem aquelas mulher que lavava roupa antigamente Que andava com uma trouxa de roupa aqui em cima Quem lembra disso? No filme, novela Eu não sou desse tempo, não vou lembrar Mas eu vou lembrar pelo filme Que andava com aquela trouxa aqui Eu vi uma trouxa aqui em cima E Deus falava assim Não é sua Para de carregar os problemas da família A família toda Está entendendo o que Jesus está falando? Fecha os teus olhos, Senhor Faz a tua obra agora Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Seja livre agora Em nome de Jesus Para a glória de Deus Abraça ela e ele para mim Aplauda o nome do Senhor Oh glória Glória a Deus Está aqui conosco Família Cavalcante Irmãos Eu falei para eles o seguinte Principalmente para ele Um dia Eu vou conseguir me vestir igual a eles Eu e a pastora Rosemary Eles só andam chiques E quando eu vejo eles lá no Instagram Que eles estão todos desarrumados Aí dá um pulo assim Pum Aí aparece tudo elegante Eu acho lindo aqueles negócios lá Que vocês fazem Um dia eu vou aprender a fazer aquilo ali também Glória a Deus Irmãos Eu amo Glória a Deus Quase Quase que um acidente Primeiro livramento Glória a Deus Glória a Deus Oh glória Eu amo demais esse casal Amém Eu costumo dizer Eu estou rindo aqui agora Vou contar para a igreja Eu costumo dizer o seguinte Aqui na igreja Eu não preciso de muita coisa Para ter acidente Eu sozinho na rua Andando É Deus 24 horas me livrando Eu só preciso de mim Sozinho Para me acidentar Mas Jesus é bom Eu amo demais esse casal Fica de pé Com família Cavalcante Amo demais também Pastor Humberto Barbosa Está aqui conosco Fica de pé Oh glória Da Devec Glória a Deus Como que nós vamos receber Os amados e queridos irmãos Vamos lá Um, dois, três Seja bem-vindo Sem nome de Jesus A DCA A igreja que cuida de você É por isso que quando acaba o culto Tem uma janta especial Que a igreja cuida, né? Glória a Deus Deus abençoe Vamos ouvir a família Cavalcante E nós vamos dando Glória Para receber Glória Fala teu irmão assim Até o final Ainda tem muita coisa Para Jesus fazer aqui hoje Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E quem está feliz aí Dá o glória Para Jesus aí Mas dá o glória Do tamanho da sua vitória Uma bonha pouca Levanta as duas mãos Porque quem está na casa Manda no sal E manda na terra Glória a Deus A maior presença de Deus Nessa noite aqui Eu não recebo a minha vitória E você Deus abençoe Continua orando Esse pastor que é uma benção Pastor Pablo Pastor Rosemary Amo vocês também Vocês são benção Falei para a Rosemary Que eu quero ir naquele culto Lá naquela casa Naquela sala Naquela sala de mistério Meu Deus Tá Vamos lá Barô Marchar naquela terra Lá Vim Martinha Vim Jorginho Lá Falei Gente que coisa linda Oração no lar Eu cresci na oração Nos lares Pastor Humberto Te amamos demais Sabe disso Amigo do chevette Do carro quebrando Que Deus é fiel Fala amor Glória a Deus Só desmolta a parte do Senhor Amém 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 Você pode dar uma glória Do tamanho da sua vitória Amém Diga para esse crente Que está do seu lado Meu Deus Esse aí deu glória Do tamanho da vitória Diga para esse crente Que está do seu lado Você está a cara Da riqueza Ele recebeu Essa palavra Fala para esse crente Pelo amor de Deus Fala Eu sei que é segunda-feira Fala Família Cavalcante Já chegou pulando Que eu sei que você olha E fala Gente, eles são muito doidas Mas fala para esse crente Sim, pelo amor de Deus Se você veio para o culto Sentou do meu lado Dá glória Dá aleluia Faz alguma coisa Porque eu vim para dar lugar Quem vem para dar lugar hoje aqui? Vamos adorar o Senhor Glória a Deus Não me queimar Nas águas não vou afundar Não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo No esconderijo O que é? Seu nome é Seu nome é Seu paz irei Virais pra ver de novo Eu creio em ti Seu paz irei Que eu creio em ti Você tem a provisão de Deus aí 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 Seu paciente Eu estou sozinho Tudo está comigo Nem comigo Vem comigo Porque eu Perder por quê? Porque eu Se eu estou Você Guardado por quem nunca Perder E esteja como a venda Seu nome é Se eu partirei, irás prover de novo Eu creio em ti Acha o que houver, venha o que vier Eu creio em ti Eu não vivo do que vier Eu não vivo do que vier Pega na mão desse crente que está do seu lado Levanta a mão dele no terceiro andar E decore, e decore, e decore E a tempestade E o peço forte Não vou Quem veio adorar? Quem veio? Isso, decore Em ti, meu Deus A tempestade E o vento forte Não vou A minha fé Vem aí! Mas a igreja Será arrematada No piscate Olhos Aconteceu Levanta a mão Mas a igreja Será arrematada Vai! No piscate Que veio adorar? Estende a mão e corte Mas a igreja Será arrematada No piscate No piscate No piscate Olhos Acontecerá Em breve Em breve A igreja Será arrematada Será arrematada Será arrematada No piscate O piscate Vai! Acontecerá Levante a mão e corte Essa chama não se apague Não se apagará Essa chama não se apagará Essa chama não se apague Não se apagará Isso! Essa chama não se apague Levante a mão nesse crente Levante a mão delicante Foi Atraído pela rua, não me vejo sem a dor Atraído pela rua, não me vejo sem a dor Atraído pela rua, não me vejo sem a dor Atraído pela rua, não me vejo sem a dor Atraído pela rua, não me vejo sem a dor Atraído pela rua, não me vejo sem a dor Atraído pela rua, não me vejo sem a dor Atraído pela rua, não me vejo sem a dor Atraído pela rua, não me vejo sem a dor Atraído pela rua, não me vejo sem a dor Atraído pela rua, não me vejo sem a dor Atraído pela rua, não me vejo sem a dor Atraído pela rua, não me vejo sem a dor Atraído pela rua, não me vejo sem a dor Atraído pela rua, não me vejo sem a dor E Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda que vai fazer surpresa A crente aqui na terra E Deus já ganhou essa batalha do inimigo Esse pobre é mais que apareça Mas pra Deus levanta o meu pai Essa mulher aí, para o teu Deus é nada Essa mulher aí, para o teu Deus é nada Essa eternidade aí, é nada É nada, é nada Uma mulher aí, para o teu Deus é nada Esse levante aí, para o teu Deus é nada Essa eternidade aí, é nada Levanta tua mão que eu vou repetir Eu digo, tua vitória vai chegar Eu digo, o teu Jesus está neste lugar Quantos crê na virada? Quantos crê na virada? Quando eu disser três Você vai dar um giro profético E depois desse giro profético Você vai virar de frente com esse crente Vai pegar na mão dele e vai dar três pulinhos Cada pisada que tu dá o demônio que vai cair Vem cá, vem cá meu filho, isso Olha que criança pentecostal Cheio da glória, cheio da glória, isso Você vai dar um giro profético Toda a igreja, quando eu disser três Você vai dar um giro profético Vai pegar na mão desse crente e vai dar três pulinhos Fala pra esse crente Eu não tenho um brato e ouro, mas eu tenho um são Vai pegar fogo essa casa, irmãos Se esse crente não for batizado, eu vou batizar ele É hoje Tá preparado? Tá preparado? Levanta a mão direita aí Levanta a mão direita, isso Eu digo Tua vitória vai chegar Eu digo Deus Jesus está nesse lugar É dois e meia, a maldição ele vai quebrar É um, é dois, é três Vai, tu vai viver Tu vai virar O farão por a casa 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 É o meu longe Eu não tenho um brato e ouro, mas eu tenho um são Pega na minha mão Vou te passar um são Pega na minha mão Vou te passar um são Vou te passar um são Vou te passar um são E faz o som, faz o som, faz o som pra ele E faz o som, faz o som, faz o som pra ele E faz o som, faz o som, faz o som pra ele E faz o som, faz... Sai do chão Eu posso ouvir o choro do bebê Eu posso ouvir o choro do bebê É que nesta hora Obras de macumbaria para demônios de erê Está sendo arriada Para destruir o futuro da igreja E quem é o futuro da igreja? É as crianças, meu irmão É os adolescentes Mas eu quero profetizar Que você vai pegar na mão desse crente Não solta a mão dele, não E quando eu disser três Você vai começar a machar no teu lugar Fala para esse crente Fala para esse crente Aqui não é lugar de crente morto, não Aqui é lugar de crente vivo Quando você começar a machar Você vai adotar logo desse crente Porque Deus vai visitar os diretor de escola Os professores Deus vai cercar as creches, as escolas Demônio não vai tocar na nossa família Como estão preparados para a maixão? Vamos lá? Eu digo Tua vitória vai chegar Eu digo Tua vitória vai chegar Eu digo Tua vitória vai chegar Tipo comooby Óbvio Orecordões Tem recordes 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 Rаны Visionário Renato orando Olha aí Missionário Renato Pelas crianças agora Toda comestade vai cair Muito parulho de guerra Barulho e de guerra Isso! Isso, 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 isso Deus Olha aí as crianças, Senhor Não tem temono Não tem principado Não tem potestade Que vai para as crianças Ele é mandará E o espírito da morte Que vai portar agora Toda a obra do diabo Tudo que vai planejado Para paralisar nossas crianças Vai dando o livramento Vai dando o livramento Vai guardando Vai guerreando Vai guerreando Cadê os guerreiros? Cadê os guerreiros? Cadê os guerreiros? Cadê os guerreiros? Vai guerreando Isso, isso, isso Ele não acha que está sendo armado Desfaz esse trabalho Olha, desfaz esse trabalho Dessa marcha Desfaz esse trabalho Dessa marcha Desfaz esse trabalho Dessa marcha Desenterra Tira o nome dela E da família Cada glória ande cinza É o alegria Cada glória Que tudo dá O azeite desce 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 Pego 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 O azeite desce O azeite desce 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 Olegone, Olegone Olegone, Olegone Olegone, Olegone Olegone, Olegone Olegone Pegou a glória de Deus Invadiu essa casa Segura o instrumento aí Só a igreja marchando Olha o capeta caindo Olha o demônio Zé Pilita perdendo Olha a pomba gira perdendo Enquanto nós estamos aqui O Diabo está perdendo a guerra Alabacandara maçanha Quem vem da maça Quem vem da maça Maça Quem vem, quem vem Quem vem, quem vem Quem vem, quem vem Max, Max Max, Max Max Guerreira... Olha o guerreiro passando aí... Passando, 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 passando Ele tá passando aí, ele tá passando aí Ele tá passando aí, ele tá passando Ele tá passando aí, ele tá passando aí E eu terminar pra terminar, meu Deus Oh, aleluia, que porta que ele cresce Que ele apareça, aqui tudo é dele Você é o meu lugar, eu sou celebridade Quem brilha com ele, então pode passar Passa, Jesus Passa, Jesus Passa, Jesus Passa Aqui pode passar Passa, Jesus Passa, Jesus Passa, Jesus Passa, Jesus Passa, Jesus Passa, Jesus Passa 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 E quem pensou Que tu morreu Que tu morreu Que acabou Acabou Que a tua casa perdeu E não tem mais Pra onde? O jeito agora é desistir Mas aqui tem milagre Hoje, hoje, hoje tem resposta aqui Ele tá visitando o cemitério Ele tá visitando o cemitério Ele tá tirando teu nome de lá Passa Casa da tomada da presença de Deus Aleluia Você que pode senta glorificando Que presença gostosa Fala teu irmão Fala teu irmão assim Por um caminho ele vem Fala Por um caminho ele vem Pra matar, roubar e destruir Mas nessa segunda-feira Tem sete caminhos Tem sete caminhos se apresentando pra ele Pra ele bater em retirada na tua vida Na tua família Na tua direção É noite de livramento É noite de livramento Segurei baixinho Irmãos Quem me conhece aqui Sabe que eu não faço E nem falo o que eu vou falar aqui agora Só faço e falo quando Jesus manda Aleluia Que eu não tô aqui pra enganar nem emocionar a igreja Mas eu vi um anjo que se apresentou Com um calendário do dia de hoje No meio da igreja E ele circulava 15 De maio De maio De 2023 De maio Fala bem alto 15 De maio De 2023 De maio De maio De 2023 A oferta A oferta Do milagre Falei Realidade pra satanás tocar em mim Eu não tô aqui O dinheiro da igreja O dinheiro da igreja Amém Amém Do mil Do milagre Um som bom É 300 mil Pra um galpão Mas por que que eu tô falando isso Eu não preciso me justificar A igreja me conhece Eu queria que você hoje pegasse uma oferta Assustadora Assustadora pra você mesmo Assustadora pra você mesmo E o que eu tô falando eu vou fazer Se eu hoje pegar 100 reais Eu tô pegando o que eu posso E não vai fazer diferença nenhuma Nenhuma pra mim Nem pra ela Nenhuma Não tô cuspindo pro alto É porque Deus sabe a tua condição E sabe a minha Fala teu irmão Deus sabe a tua condição E sabe a minha Fala pra ele assim Deus sabe o que pra você é muito E o que pra mim é pouco A minha esposa falou ontem aqui na IBD Eu gravei aquilo ali Deus quer que você faça o seu melhor Às vezes você vai fazer um bolo Viu? Hoje te deu os créditos Você vai fazer um bolo Mas se você tá fazendo o melhor bolo pra Jesus E o bolo solar Não importa que o bolo solou O que importa é que a tua intenção Foi fazer o melhor bolo Eu gravei isso que ela falou aqui ontem Fala teu irmão assim Não é a sua sobra É o seu melhor Crede em mim Como é que fala esse versículo? Crede em mim e em meus Profetas E E Eu não tô entregando nada aqui da carne pra você Eu quero que você pegue agora uma oferta Assustadora pra você Talvez hoje Assustador pra mim e pra pastora Seja uma oferta de mil reais Porque a gente já tá quase entrando no negativo Eu e ela E ainda vamos alugar carro amanhã pra ir visitar o pai dela Então é mais gasto ainda Aí pra mim e pra ela mil reais assusta Mas eu tenho que dar Porque eu creio que a oferta que eu vou entregar hoje Eu vou fazer um pedido de milagre que só Deus pode fazer por mim E eu vou dar o testemunho aqui porque eu creio no poder de uma semente de uma oferta Pastão Beto Tu crê nisso Pastão Beto Tu vive isso Tu vive isso família Cavalcante Vive o tempo todo isso Eu não tô falando heresia aqui pra igreja Não tô Eu já vivi isso A última vez que eu fiz isso aqui Eu dei uma oferta de 600 reais E falei Deus Abre uma porta pra minha irmã Porque ela tá passando um perrengue na vida dela Sabe onde a minha irmã tá hoje? Terceira sargenta do exército Tá lá Passou na prova Valeu a pena? Que eu plantei aqui? Deus respondeu Então, a igreja aceita PIX, crédito e débito E dinheiro Olha aqui pro pastor Você vai pegar a sua oferta O seu cartão aí agora Celular Se for pro PIX Vai levantar com a sua mão Eu vou orar Porque eu quero que você dê Interesso pra essa oferta Não é pra pedir duas coisas Três, quatro, cinco, não É pra pedir Um milagre E Deus falou até o dia Último dia de junho Eu acredito que seja 31 Não é isso? Trinta Trinta ou 31? Trinta Trinta Jesus é tão perfeito comigo, né? Que ele nem falou o último dia Tá vendo? Falou o último dia só Até o dia trinta Fala assim, até o dia trinta Eu vou ter resposta Dessa semente Irmãos Você não é obrigado a acreditar no que eu tô falando Mas quem acreditar e colocar a fé em prática Vai vir aqui e vai dar o testemunho Amém? Quem é que crê? Quem é que crê? Quem é que crê? Que essa oferta vai mudar algo na sua vida? Levanta as mãos assim Quinze de maio de dois mil e vinte e três Trinta dias de junho Mais quinze, né? Deve ser quinze desse mês ou dezesseis Quinze Deus tem quarenta e cinco dias Quarenta e cinco dias Pra responder Essa oferta de hoje Quem costuma vir aqui toda segunda-feira Levanta a mão O pastor faz isso aqui direto? Faz? Não faço Isso aqui é sinal de Deus E é segredo meu com Deus E Deus comigo Amém? Pega o seu cartão Você que vai vir aqui passar o débito Crédito Pix Levanta o celular Pega a sua carteira Olha aqui pra mim Talvez a tua oferta hoje assustadora É cinquenta reais Talvez a tua oferta hoje assustadora É dez reais Mas talvez tem alguém aqui dentro Que a oferta assustadora hoje É três mil reais É cinco mil reais É cinco mil reais Sabe por quê? Às vezes pra entrar num shopping E comprar uma bolsa Ou um sapato Ou um perfume A gente não tem pena de dar o melhor Porque é pra mim Então se é pra mim Eu quero o melhor Por que que pra Deus Não é o melhor? Então nesse momento Então nesse momento Levanta a sua carteira aí agora Parece que não tá acontecendo nada Mas o mundo espiritual tá em movimento Quem for por Pix Quem for por Pix Levanta o celular Cartão Levanta o cartão Dinheiro Levanta a carteira Coloca na mão O valor Amém? Pastor Pastor Não tenho nada Eu não tenho nada Pra ofertar Você vai falar pra Jesus Quanto que você daria aqui hoje E coloca pela fé na tua mão Essa nota Senhor Não tenho nada Mas se eu tivesse Eu hoje entregaria quinhentos reais Pra essa obra Fecha os teus olhos nesse momento Eu vou te dar 30 segundos Pra você falar com Jesus Qual é o endereço dessa semente? O que que tu quer? Fala agora O que que você quer? Aonde é pra mim entrar Família Cavalcante? Aonde é pra mim entrar Pastora Rosemary? Aonde é pra mim entrar Evangelista Gabriel Pimenta Aonde é? 30 segundos Você e Deus aí agora Se creres Verás A glória De Deus Dentro dessa casa Canta Alamanto de Ominância Veja A glória A glória A glória É pra mim entrar E a glória Que nós estávamos Depois disso No sé E a glória Que nós estávamos E na glória Já falei com Jesus aqui O que que eu preciso Amém? Senhor Foi tu que mandou eu falar A responsabilidade Pai, não é minha Não, não Eu só entrego, eu sou o canal Agora é o Senhor e essa pessoa Eu sei que aqui dentro tem crédulos Eu sei que aqui dentro tem crédulos Quem não crer não vai receber nada Mas quem plantar com fé Vai ter um testemunho de vitória Vai ver um sinal do que Deus vai fazer E eu profetizo, Pai, a tua bênção sobre a DCA Sobre os visitantes Sobre todos que aqui estão Em nome de Jesus Para a glória de Deus Amém Amém? Você vai ofertar aí agora Para a glória de Deus Amém? Eu vou pedir esse casal só para puxar assim Um corozinho leve Tá bom? Deixa eu usar vocês Mestre Mestre, de nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Diga, pastor 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 Mestre De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Quando estou abatido Quando estou abatido Quando estou em perigo De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Quando estou abatido De nada eu tenho falta 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 De nada eu tenho tanta E sim Jeová Shalom Jeová Shalom Jeová Shalom Jeová Shalom Quando estou abatido Quando estou em perigo De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Quando estou abatido Quando estou em perigo De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Porque vivi Posso ter Jeová Declare-se igreja Porque vivi Temor não há 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 O que Ele vive? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, demorna o ar. Mas eu venho, 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 venho. Aplauso no nome do Senhor. Nós já vamos passar para a palavra, mas antes da palavra, quinta-feira, quinta-feira, nós temos aqui nosso culto da clínica da alma, tratando das emoções, então você que conhece alguém que está sofrendo de pânico, ansiedade, depressão, nosso culto é de sete da noite, às vinte e uma horas, essa quinta-feira vai estar ministrando, eu sei que está a minha foto ali, lindo, abençoado, mas é a pastora, somos uma só carne, eu estou representando ali a pastora Uziméria, que vai estar ministrando a palavra do Senhor, na quinta-feira, às dezenove horas, depois do culto, o que nós temos aqui? Nós temos um sopão ungido, 0800 para toda a igreja comer o sopão, inclusive o sopão de quinta é um feijão, com legumes, com carne, com linguiça, vai ser algo tremendo, você vai sair daqui fortalecido emocionalmente, e nesse friozinho comendo uma sopa, só na DCA que tu vai ver isso, amém? Irmãos, esse sopão que está acontecendo agora, é um cumprimento de promessa na vida do pastor Pablo, porque quando eu tinha 18 anos, eu falei com Jesus voltando de uma igreja, que eu comi um sopão lá, Igreja Batista Nova Filadélfia, Rua dos Opalas, Rocha Miranda, Pastor Walter Barbosa Lima, que já faleceu, que foi a minha igreja também, eu falei com 16 anos ou 18, falei, Senhor, tanta gente me entrega que eu vou ser um pastor, se um dia eu for pastor, eu vou dar sopão na minha igreja também, então depois de 15 anos, 15 não, 18 anos depois, quase 20, a promessa está se cumprindo aqui na DCA, amém? Você pensa que você anda na rua falando na mente de Jesus, não está ouvindo? Está ouvindo tudo, tudo, amém? Quinta-feira então, sexta tem uma consagração abençoada, Michele M. Rocha vai estar louvando, missionária Eliane Santos, vaso de Deus, vai pegar fogo aqui sexta-feira na consagração, vai ser uma? Está pegando fogo essa consagração, amém irmãos? Glória a Deus, sábado temos o simpósio, eu acho que já até acabou as vagas, eu vou deixar, já acabou, tem um simpósio aqui sábado, já acabou as vagas, amém? Olha lá, o simpósio do pastor Jairo Viana, falando sobre egocentrismo, vai ser uma de nove a uma da tarde, com diploma, cofre bake, material, vai ser tremendo, amém? Bate-papo dos homens a serviço do reino, sexta-feira, sete e meia da noite, evangelista Barroso vai estar ministrando essa palavra, tá bom? Não é isso, Gabriel? Então, todos os, esse trabalho aqui de homens, é fechado só para membros da igreja, que querem ser obreiros, diáconos, pastores, líderes, venham sexta-feira às 19h30. Evangelista Gabriel está à frente desse trabalho, e tem o meu apoio, eu vou fazer de tudo para estar aqui sexta-feira também, porque eu faço parte disso, amém? Domingo, culto da família, Evangelista Laú, conferencista internacional, Evangelista Gabriel Pimenta, e a nossa cantora também, Carol Priscila, na direção da diaconisa, a Ana e Cristina, fica de pé, Michel não está aqui, né? Cadê Michel? Está aqui, ó. Esse casal vai ser tremendo no domingo, amém? Vai ser uma? É! Segunda-feira que vem. Evangelista, pastor Bruno Cordeiro, segunda-feira que vem, e o cantor Douglas Lozano, conhece? É a primeira vez aqui, não conheço. Muito na vigia do Renan Lopes, né? Vai pegar fogo, vai ser uma? Benção! Uma benção para a glória de Deus, amém? Pastor, essa igreja aqui é muito anúncio. Procura uma igreja que não faz nada, que lá não tem anúncio nenhum. Amém? Amém! Aqui a gente trabalha, rala, por isso que tem muito anúncio, tá bom? Então, estende a mão pra cá, pastor Humberto Barbosa, meu amigo, fala assim, servo de Jesus. Servo de Jesus. Mais alto, irmão. Servo de Jesus. Servo de Jesus. Deus seja contigo. Deus seja contigo. Deus seja conosco. Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Amém! Vocês estão bem? Pergunta para o irmão que está do seu lado, você está bem? Vocês estão bem? Deus abençoe. Meu amigo, pastor da Zimeli, pastor do Pablo, uma alegria, poder estar nesse culto, debaixo da glória de Deus, a presença de Deus está entre nós, abraçou a Bíblia, livro dos Salmos, Salmos de número 142, Salmos de número 142, localize aí rapidinho, Salmos 142. Salmos 142. Pode me ajudar, Tecadista. Fica à vontade. Você encontrou? Quem achou, diga graça. Graças a Deus. Está escrito assim, ao Senhor, ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplica ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, a Sua presença expõe a minha angústia. Quando dentro de mim me esmorece o Espírito, conheces a minha vereda. No caminho que ando, me ocultam armadilha. Olhe a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A Ti clamo, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio, o meu quinhão, na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao Teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Mais baixinho, meu amigo. Esse salmo de número 142, ele trata um dos maiores dramas vivido por Davi. Eu não sei quantos têm conhecimento acerca do pano de fundo desse salmo de número 142. Esse salmo 142, ele fala de uma guerra não, não, externa, mas de uma guerra interna. Aqui é o sogro tentando matar o germo. Todos sabem que os filisteus, eles eram inimigos implacáveis de Davi e de Israel. Mas a guerra de Davi agora não é do lado de fora. A guerra de Davi é dentro. É o sogro que quer matar o germo. Em um dos seus salmos, Davi utilizou a seguinte expressão, não era o inimigo que me afrontava, mas era tu que comia do meu prato, que levantou contra mim o seu calcanhar. Ferida de inimigo não dói, porque você já espera, né, ah, falou mal, vou deixar de comer por isso. Não me criticou, você já sabe. complicado quando a guerra é de pessoas próximas. Eu fico pensando na saúde emocional que Cristo tinha, porque ele vai servir um bocado para quem vai o trair. e a Bíblia diz que na noite da traição, a Bíblia diz e tendo cantado um hino. Que saúde emocional. Saber que será traído e mesmo assim cantar uma canção. Se fosse você, agarrava no pescoço, dava uma senhora coça. Mas esse salvo de número 142, ele trata desse drama, dessa guerra dentro. Eu quero que você pense comigo, eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. O verso de número 2, ele diz assim, família Cavalcante, derramo perante ele a minha queixa. Repete comigo, diga, derramo perante ele a minha queixa. O que está acontecendo aqui, pastor? O salmista está com pensamentos desastrosos. Há uma convulsão de pensamentos. Se tivesse algum psicólogo aqui, diria que isso aqui é a SPA, a síndrome do pensamento acelerado. Davi está com essa convulsão de pensamento. São pensamentos perturbadores que o envolvem. E quem sabe eu estou falando para alguém que veio a esta reunião, mas está com essa convulsão de pensamentos. Pensamentos perturbadores que roubam o teu sono, que roubam a tua paz, que roubam o seu equilíbrio, mas ele diz assim, diante dele, ou perante ele, eu, 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 eu apresento as minhas queixas. E o versículo de número 2, ele continua dizendo, pastor Pablo, a sua presença exponho a minha tripulação. Aí eu gostei do verso de número 3, você ainda está com a sua Bíblia aberta? O verso de número 3, ele diz assim, quando dentro em mim me esmorece o Espírito, conheces a minha vereda. a sua presença expõe a minha tripulação, aí no verso 3, ele diz, quando dentro em mim me esmorece o Espírito. Qual é a lição aqui, pastor? A mesma tripulação é capaz de gerar um esmorecimento no Espírito. a tripulação ela vem para gerar um quebrantamento. Eu não estou dizendo aqui que temos que ser masoquista, gostamos de luta, de sofrimento, mas eu estou dizendo que a mesma tripulação que nos causa a dor e a angústia gera um esmorecimento do nosso Espírito. é quando a gente vem para um culto como esse e a gente consegue adorar com lágrimas. A gente consegue levantar as mãos mesmo chorando e adorar a ele com essência. Desmorece o meu Espírito. Eu gosto quando o apóstolo Paulo, família Cavalcante, ele diz assim, e por causa das excelências das revelações, foi me dado um espinho na cara e eu orei três vezes. Tira de mim. Mas ele me disse, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoará. Quando, gente? O mesmo espinho que causava dor levou ele a orar três vezes. se não fosse um incômodo, ele não oraria de manhã, à tarde, à noite. Ah, se você entender que essa tripulação não veio para te matar. Essa tripulação não veio para te desestabilizar. Olha como você está sensível nesse tempo. olha como você está quebrantado nesse tempo. O mesmo espinho que causava dor, que gerava incômodo, levou Paulo a orar três vezes. Aí o mesmo Paulo, pastora Rosemary, ele diz assim, porque tenho prazer nas minhas aflições. e ele continua dizendo, porque a tripulação produz. Repete comigo e diga, tripulação produz. Você percebeu que o produz não está antes da tripulação? O produz está depois. Aleluia! E a tripulação produz o que, pastor? Ela produz paciência. Aleluia! Primeira coisa que ela produz, paciência. paciência vem de paciente. Quem aqui já ficou acamado? Você não levanta da cama na hora que você quer. Você não se alimenta na hora que você quer. O médico ele dá um período e como é gostoso esse período da tripulação? Não sei quem vai entender. Deus nos coloca no divã dele e diz agora você vai comer na hora que eu quiser. Vai se levantar a hora que eu quiser porque agora chegou a hora de eu tratar com você. Então a mesma tripulação que está te causando dor te colocou deitado no divã de Deus. E ele está dizendo eu vou comunicar coisas que você nunca ouviria com o dinheiro no bolso. Eu vou falar coisas ao teu ouvido que você nunca ouviria dando tudo certo com as coisas favoráveis. A tripulação produz paciência e a paciência a experiência e a experiência a esperança e a esperança não traz confusão porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo espírito que nos foi dado e eu não estou pregando para uma igreja neófita eu estou pregando para uma igreja que tem experiência com Deus e quem tem experiência com Deus se comporta diferente porque quem tem experiência a família cavalcante tem esperança e quem tem esperança entende que nada é para sempre tudo passa eu estou chorando hoje mas amanhã eu posso sorrir eu estou perdendo hoje mas amanhã você consegue dar um abraço a alguém e dizer a ele não há motivo de desespero diga no teu currículo tem algo chamado experiência se você conseguir dar um glória para ele glória para ele Deus me trouxe aqui para falar para alguém que está passando por um período de tribulação não olhe para esta tribulação com a tua ótica olhe para essa tribulação com as lentes de Deus se você conseguir olhar para essa tribulação com as lentes de Deus a palavra que eu tenho para liberar para tua vida é o fardo vai se tornar mais leve porque mesmo no olho do furacão você vai dizer eu estou enxergando Deus dentro disso eu estou vendo a mão dele dentro desse vendaval é ele me levando para um período de evolução como pai é ele me levando para um nível de evolução como crente porque a tribulação não veio para fazer você regredir a tribulação não veio para piorar você como ser humano pelo contrário se prepare porque vai chegar um tempo que você vai parar vai fazer uma autoanagem da tua vida e vai dizer foi bom ter sido afligido para para que eu aprendesse os teus estatus eu ainda estou no verso 3 quando dentre mim esmorece o meu espírito irmãs de oração que está aqui ele diz assim conheces a minha vereda quando dentro em mim esmorece meu espírito conheces a minha aonde o crente é conhecido na tribulação na dor e deixa eu só ajeitar um negocinho aqui quando o texto diz conheces a minha vereda não é que a tribulação vem para revelar para Deus quem somos a tribulação vem para revelar para nós mesmos quem nós somos a tribulação nos coloca diante de um espelho e diz qual é a tua postura agora eu não sei se vai dar para alguém reagir mas o mesmo vento que sopra isso sopra aqui a questão é como você se comporta sem se vai dar para dar glória alguém escolheu desviar alguém decidiu voltar para noite alguém decidiu abrir mão do evangelho aí olha você eu vou arrastado mas eu canto contrariado mas eu canto e a raiva do diabo é essa ele queria te conhecer ele achou agora ela para agora não vai mais naquele culto segunda-feira olha você aqui já deu glória já chorou mas está batendo pé no chão dizendo daqui eu não saio daqui ninguém me tira levante as tuas mãos abre a tua boca libera um grito de glória conhece pega rapidinho na mão de alguém e pergunta e aí está se comportando como? está pagando com a mesma moeda? está descendo o nível da baixaria? ou tem alguém perturbado com você dizendo como é que não se pronuncia? como é que não parte pra briga? não porque não se justifica é porque você conhece quem te chamou é porque você sabe quem te selou é porque você sabe estou sentindo Deus aqui eu quero que você dê um abraço e alguém diga você já está percebendo as tuas qualidades você está vendo agora que você tem esse fracote você está vendo agora que você tem mais força do que você imaginava você está vendo como você está se reinventando você está vendo como você está tirando força da fraqueza você está vendo aí que você não é aquilo que disseram disseram que você iria parar disseram que você iria voltar pra velha vida tinha gente até te aguardando na boate só que eles não pensaram que o teu coração é dele a tua vida é dele então levante as tuas mãos abre a tua boca libera o Jesus continue comigo aqui de ter o 9 capítulo 8 está escrito assim família cavalcante eu te coloquei no deserto pra saber o que estava no teu coração vou repetir eu te coloquei no deserto tá riu aí o outro versículo acho que diz assim para que saibais que nem só de pão mais de toda palavra aleluia pra conhecer o que estava no teu se você quiser depois postar essa frase aí na rede social posta qual o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro vou repetir pra ver se alguém consegue pegar o mesmo sol enquanto um endurece meu Deus meu Deus eu tô gostando de ver essas lágrimas porque o mesmo sol que endurece um amolece a cera conheces a minha vereda pastor Rosemary aí o provérbio se diz assim e a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando 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 até senti a bênção posso conversar com você mais um pouco aqui ainda no verso 3 olha o que ele diz pastor no caminho no caminho em que ando me ocultam a armadilha não, não é no caminho desconhecido é no caminho me ocultam a armadilha e vamos lá gente a guerra de Davi é qual? é o sogro querendo matar sendo que ele tem um amigo Jonatas que no caminho que ocultam diz a Ana não passa lá não meu pai hoje vai glória a Deus numa linguagem bem simples Davi está dizendo que eu estou andando num campo minado numa linguagem mais simples ainda pra você entender é como se pisando em homens já viveu assim gente? sabe? eu não estou falando vários sentidos todo dia tem que Deus sabe? é uma tensão se alguém entender tudo é tudo é muito e você tem que ficar sabe? mas chega o momento em que você acaba num descuito pisando numa mina tem uns que explode o corpo tem outros que são um puta perna e a raiva do diabo é essa talvez um puta tua perna mas você ainda está ainda está vivo porque a armadilha foi oculta e quem tramou a armadilha não foi sabe? e o tempo passa e o tempo mostra muita coisa sabe? mas quem a gente acosta larga aprendeu já a apanhar a gente aprendeu que o tempo dá resposta pra tudo vamos continuar andando mesmo amputado mesmo amputado estão vivos de amuleta mas estão vivos amuleta mas a gente está no altar amuleta mas a gente está na presença eu estou muito arrepiado aqui se você conseguir levantar as tuas mãos porque caiu uma graça aqui se você conseguir liberar 30 segundos de glória a gente está me rebe a comunha Para o heavy na raiz de Eva, só obrigado Continuem comigo aqui, é um bate-papo Não vou, não vou, heavy ou só Fulé leve, acabando o heavy ouvar o cana Verso 4, você ainda está com a minha cabeça? Está escrito assim, olha a minha direita de ver Pois não há quem me reconheça Eu estou falando aqui de Davi, tá? Olha o que Davi está dizendo, não há quem me reconheça Quem é Davi? É aquele que depois que matou o gigante, lembra, fizeram uma canção Davi matou seus 10 milhares E salvo seus, eu estou falando de alguém que é famoso e está dizendo, não há quem Ele está dizendo, nenhum lugar de refúgio E aonde ficavam os lugares de refúgio, gente? Nas montanhas Cidades fortificadas Com muralhas altíssimas E ele está dizendo, não teve fortaleza para mim Não teve lugar para mim se esconder Ninguém que por mim se interesse Ele está dizendo, eu fui abandonado Meu Deus, meu Deus, meu Deus Não há quem... E aí? Está vivo? Está viva? Mas ele continua dizendo, família Cavalcante Verso de número 5 Ate clamo, Senhor E digo, tu és o meu? Ele está dizendo Diante dos homens Eu não encontrei refúgio Mas a ti clamo Porque tu és o meu E vamos lá, vamos lá Essa igreja aqui é muito inteligente Esse refúgio aqui não é visível Esse refúgio aqui é invisível E o invisível é mais real Do que essa cadeira que você está sendo E a raiva do diabo é essa Que ele vem como torrente de água E quando chega perto É como se tivesse um campo magnético Não dá para atravessar E se eu disser para você Que tem muralha de fogo Se eu disser para você Que tem uma blindagem espiritual Lembra quando cercaram Quando cercaram o profeta O moço do profeta disse A casa está cercada E o profeta disse Senhor, abre os olhos do moço Para que ele veja E quando o senhor Abriu os olhos Ele viu o carro Ele viu o cavaleiro de fogo Tem alguém achando Que você está desprotegido Tem alguém achando Que você está abandonado Mas tem carros Tem cavalo de fogo O desejo da família Acabalcante não toca Na Rosinele não toca Na tua vida não toca Na tua chamada não toca No teu ministério não toca Se tiver alguém para levantar as tuas mãos E fazer aquele barulho que o diabo não gosta Libera um grito de glória Aí eu vou deixar você na glória Porque guerreiros foram liberados Anjos de guerra foram liberados Oh, a ilha do governador Está sendo tomada agora Pela glória de Deus Tem alguém A ilha do governador Dá um abraço E no mínimo Três pessoas E diga ao teu Deus Ele é refúgio Ele é fortaleza Ainda que as águas rujam Ainda que as águas se perturbem Ainda que os monges se abatem E se transportem Para o meio dos mares Há um rio 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 Cujas correntes alegram Alguém está vendo algum rio aqui? Mas há um rindo Já vou terminar a minha fala Você ainda está cabelo aberto? Tu és o meu refúgio O meu quinhão Na terra dos viventes Pastor, o que é quinhão? Quinhão é tesouro Herança Sabe o que Davi está dizendo? Mais do que um refúgio Mais do que um lugar de abril Tu és o meu tesouro Ô glória Eu até postei, até postei nessa canção É fantástica, né? A gente consegue viver sem a fama Sem os palcos Sem os aplausos Mas sem Deus Tem alguém frustrado Porque pensou que era dinheiro Alguém pensou que era fama Mal sabia que a nossa maior herança A gente pode perder muita coisa Um dia Azaf, mesmo frustrado Entrou no santuário E quando ele entrou no santuário Deus mostrou pra ele o fim Aí ele faz a seguinte declaração A quem tenho eu no céu Além de ti E não há na terra Aleluia Levante as duas mãos assim Bem baixinho Bem baixinho Bem baixinho Coroamos A ti, ó Rei Jesus Coroamos A ti, ó Rei Jesus Adoramos Adoramos o seu nome Nos rendemos Nos rendemos Ao teus pés E nos rendemos Todos Se a ti Coroamos Vai Coroamos A ti, ó Rei Jesus Coroamos Coroamos A ti, ó Rei Jesus Coroamos Coroamos Adoramos Adoramos O seu nome Coroamos E nos rendemos Coroamos 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 Tu és o meu Deus Tu és a minha herança Alguém tem coragem De utilizar a mesma expressão de Salomão Para a Sulamita hoje aqui Eu sou do meu amado O meu amado Você tem intimidade para receber um abraço dele agora? Porque você só abraça quem é íntimo E só te abraça quem Você consegue receber o toque dele agora? Não, sem emocionalismo Estou falando para quem é do amado Não, não, eu estou falando para quem, para quem Ele pode te tocar aí agora? Tu não é só o nosso refúgio Tu és o nosso tesouro Quais nós serás? Jesus disse para os discípulos Vocês querem ir embora? Aí Pedro toma a palavra Dizendo para quem? Não é para onde, é para quem? Ele está dizendo Não temos outro Não há ninguém como o Senhor Para quem iremos nós? Se só tu tens Se ainda está comigo aqui Não vou te cansar Verso de número 6 Família Cavalcante está escrito assim Atende ao meu clamor Pois me vejo muito Forte, né? Muito o que, gente? Eu não sei se vocês amam ler essas coisas na Bíblia Não sei se as irmãs amam Se a igreja ama ler essas coisas na Bíblia Pois me vejo muito Então os nossos heróis da Bíblia Já se sentiram muito Meu Deus Porque hoje a gente é tentado A ter uma espiritualidade fênica Para mostrar que estamos sempre fortes Glória a Deus E a gente tem a mania feia De na hora de orar Achar que a resposta vem por mérito Tu sabe que, tu sabe que E Deus dá uma olhada e diz Não é mais graça não Agora eu tenho que fazer Porque você Se tem uma coisa que Deus ama É a sinceridade do índice Glória a Deus Por você que talvez não pulou Não saltou Porque no teu coração Você está dizendo não Hoje é para chorar Glória a Deus Eu até queria mais E Deus ama a sinceridade Glória a Deus Glória a Deus Se sinta um Um pior dos crentes Porque não teve nenhuma manifestação corporal Glória a Deus Deus viu a tua verdade Glória a Deus Pois me vejo Muito fraco Porque me vejo muito fraco Porque os meus perseguidores São mais fortes E não há E não há Não há Pecado algum Reconhecer que o inimigo É mais forte Que tem mais estratégia Que é mais equipado Olha para cá Eu lembro de Josafá E essa tem que ser a postura De líder Porque líder Não nega a realidade Você que é líder No seu lar No seu trabalho Líder Não fica maquiando A realidade Josafá se põe em pé Pastora Rosemary Diante da congregação Ele ora dizendo Irmães Em nós Não há força Contra esta multidão Porém Os nossos olhos Estão fritos Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Pois me vejo Muito fraco Continue comigo aqui No verso 7 Para a gente terminar Olha que coisa Rosemary Olha que coisa interessante Se ainda está comigo aqui Diga bem Amém Ele ora Ele ora Dizendo Tira A minha alma Do cárcere Tira a minha alma Do cárcere Quinta-feira Quinta-feira É o dia É o dia De tirar a alma Do cárcere E eu fiquei Pásimo Rosemary Porque A guerra dele Não é externa Como é que ele está Orando e dizendo Tira a minha alma Do cárcere Significa Que a sua maior batada Não era do lado de fora Eu já vou terminar Pastor Paulo Só uma perguntinha Quanto tempo Durante o dia Você tira Para cuidar da alma Você cuida Você cuida do cabelo Cuida do corpo Cuida de tanta coisa Você cuida da mente Você sabia que o maior inimigo Das tuas emoções É a tua mente Solta Mente solta Fica livre Para os gatilhos Para as disfunções E tem gente Que não consegue lidar Com estresse Quando estresse Quando ele está Numa guerra interna Ele corre Ele corre em busca De dopamina Não consigo ficar Desse jeito Deus me trouxe Aqui para hoje Você ter coragem De orar A Deus Dizendo Por mais que a guerra Esteja estourando Do lado de fora A minha maior guerra Tira a minha alma Do cárcere Para que eu possa Dar graças Ao teu nome Fica chateado Comigo não Mas tem gente Presa Solta E tem gente Solta Presa Tem gente agora Do banco Louvando Mais graça Do que você Porque ele está Preso Do lado de fora Mas a alma E quando a alma Se liberta Do cárcere Gente Não sei se vai dar Para alguém Da glória Quando você É bem resolvido Dentro O mundo pode Estar caído Pode estar dando Tudo errado Alguém vai abrir A boca para dizer Está sorrindo Como? Aí você diz É porque eu estou Sendo gestor Das minhas emoções Eu não estou No meu pedro Desfuncional Pelo contrário Eu estou ocupando A minha mente Com a palavra Eu estou ocupando A minha mente Com a oração Eu estou ocupando A minha mente Com a dor Tira a minha alma Deus ouviu a tua oração Aqui, tá, irmão? Deus ouviu a tua oração Aqui hoje, moça Você dizendo Meu Deus Que preocupação é essa Dentro Dentro O sono vai embora Eu estou ríspido Áspero Machucando quem não era Para me machucar Porque a tua alma Está encarcerada Mas hoje, gente Vamos dizer a canção Um terremoto Um terremoto Vai acontecer aqui E as cadeias Que prendem A tua alma Vão sair Você consegue abraçar Alguém Profetizar para ele Diga para ele Essa semana Será a semana Mais extraordinária Da tua vida Diga para o teu irmão Se prepare Para liberar perdão Se prepare Para perdoar Se prepare Para ter equilíbrio E emocionar Essa semana Essa semana Alguém não vai te reconhecer Mas eu estou lá De estar diferente Aquilo que te machucava Não te machuca Aquilo que não roubava A tua paz Não rouba mais E você vai dizer Porque Deus Tirou a minha alma Do cárcere Hoje é o dia Do pássaro Sair da cairola Hoje é o dia Que você tem uma visão Diferente da vida Sai daqui hoje Com uma outra ótica Tira minha alma Do cárcere Termina agora Para que eu dê Graças ao teu nome Aí olha aqui O versículo final A parte final Diz Os justos Me rodearão Quando me fizeres Esse O termo aqui No original Não é rodearão O termo no original É Os justos Me coroarão E olha pra cá Só pra me terminar Não existe Coroa Ou glória Sem sofrimento Ele está dizendo Quando me fizeres Esse bem Os justos Me coroarão É que quem está Do lado de fora Está vendo Quem está do lado de fora Está no camarote E o céu está dizendo Minha guerreira Anime Se reinventem Se reinventem Se anivem Se abate Não Porque não existe honra Não existe glória A Bíblia diz que ninguém é coroado Se não lutar legitimamente E Deus me trouxe E Deus me trouxe aqui Pra falar pra alguém Ninguém chega em algum lugar Caindo de paraquedas Lágrimas É dor É frustração É gemido Mas quem está do lado de fora Quando vê Deus fazendo em você Todo esse bem Vai pegar a coroa Depois da batalha Me coroará Deus me coroará Depois da batalha Depois da batalha Diga você Você perdeu a batalha Mas não a guerra Ah Depois desta guerra Deus Glória 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 Tem alguém pra dar um gole Do tamanho daquilo que está vivo Glória Você pode melhorar Tem alguém Pra dar um grito de glória Do tamanho daquilo que Glória 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 Senhora Rosemary Eu vou terminar Como é que a gente vence Esse drama Como é que a gente vence Essa guerra Essa batalha Não sei se vocês perceberam Mas os sete versos Fala sobre oração Ó Senhor Ergo a minha voz e clamo Verso 2 Dergo no perante A minha alma Verso 3 Quando dentre mim Me esmorece meu espírito Conheça a minha vereda Verso 4 Olha a minha direita E vê Verso 5 A ti clamo Senhor Verso 6 Atende o meu clamor Verso 7 Tira Como é que eu venço Essas batalhas Ore 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 Pastor está dando Errar Ore Pastor estou doente Ore Pastores Igreja Eu não me considero Um bom pregador Eu não sei nem se a palavra Dá Tem gente melhor do que Mas tem uma coisa que Eu cresci 25 anos de crente Eu cresci na barra Da saia das irmãs de oração E aqui Nesses tribunais Mas tem uma coisa Que a gente gosta E quando a coisa aperta A gente sabe o caminho Alguém diz Está indo para onde? Eu estou indo para o lugar Que o Senhor te resolve Não, e aí? Vai perder? Vamos ver Ore Ore E se não der para orar Com palavras Ore com lágrimas E se não der para orar Com lágrimas Ore com gemido Mas Deus me trouxe aqui Para falar para alguém Ore Se puder Coloca até esse relógio Para despertar Três horas da manhã Se não der para Dobrar o joelho Se joga no tapete Ore 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 Porque quando a gente ora Acontece duas coisas Pastor Pablo Eu termino Oração É misturar A minha fraqueza Com a onipotência De Deus Eu não sei Quem tem experiência Com oração Tem dia que a gente Começa orando Sem saber até O que vai falar É quando termina Da oração Sem você A gente começa orando Dizendo meu Deus Estou fazendo uma salada aqui E o céu está dizendo Continua Continua Daqui a pouco eu desço Daqui a pouco eu venho Daqui a pouco eu abro Daqui a pouco eu faço Continua orando Ora, ora Vai para a banda Se quiser jogar na rede social Orar é o que Pastor Pablo Orar é fazer parceria com Deus É quando eu faço parceria com Deus Não sei se alguém vai dar um grito de glória Quando eu faço parceria com Deus Acontece duas coisas Ou ele me fortalece Para a guerra Ou ele diz Passa para trás Pega na mão de alguém Diga Faça parceria com Deus Diga Ou ele vai te dar armas Para você guerrear Ou ele vai dizer Passa para trás Porque agora é comigo O Nebacal Amachandar Amia Passou pobre Eu não sei se essa igreja Vai explodir no glória Mas há uma diferença Em ter Deus Em E ter Deus Por Uma coisa eu já vi aqui Eu já vi Deus Em Já vi crente pulando Já vi crente saltando Já vi crente falando em línguas Mas tem hora que ele Hoje eu não serei Em Hoje eu serei Por E se Deus é por nós Não tem capeta Não tem caluniador Não tem demônio Não tem obra de maconharia Eu não sei se alguém vai explodir Da do glória Operando ele Na tua vida Na tua causa Na tua chamada Pega rapidinho na mão de alguém Que eu vou terminar agora Balança a bandeira Diga pra ver Se Deus decidir comprar tua briga hoje E se Deus decidir comprar tua guerra Levai A bandeira é breva sábia Um varão de autoridade Pastor Pablo desceu Nessa casa E ele manda eu dizer Eu vou guerrear Pega minha igreja Eu vou guerrear Pega meu corpo Eu vou guerrear Olha ele passou Passou Fica de pé Fica de pé Fica de pé Ore 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 Se Cassiano tivesse aqui Ela cantaria Deus não dejeita Oração Oração é alimento Porque eu não capi Ela cantaria Dizendo Porque Deus vai na frente Abrindo o caminho Vou correr aqui Pastor Glória a Deus Se alguém conseguir liberar 30 segundos de glória Deus vai na frente Deus vai na frente Deus vai na frente Família Cavalcante Abrindo o caminho Quebrando a corrente Tirando os espinhos Ele ordena 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 O prêmio de uma sela Domingo entre a vida O prêmio de uma sela O prêmio de uma sela Domingo entre a vida O prêmio de uma sela 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 Eu tenho que fazer isso aqui agora Porque Deus não fala pra quem não vê Tem gente afastada aqui Outras que não são crentes Você saiu de casa dizendo Deus fala comigo E a palavra de Deus pra tua vida hoje é essa Você precisa sair desse cárcere A hora é essa Esse é o momento Deixa eu conhecer as pessoas que estão afastadas Fica com vergonha não Quem está afastada aqui Levante uma de suas mãos Olha lá Tem gente Quem não é crente aqui Olha lá tem um rapaz Só uma perguntinha Deus falou com você aqui hoje Você quer dar esse passo importante Pra se libertar desse cárcere E dizer O pássaro voltou a voar Não estou mais dentro de uma De uma gaiola Pastor Pastor eu quero voltar Eu quero entregar minha vida Para Cristo Você quer? Sai do seu lugar Sai do seu lugar agora e vem aqui no altar Deixa eu conhecer a primeira pessoa Pastor 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 Deus falou comigo e eu quero Você quer? Vem aqui na frente Sai do seu lugar agora Está vindo ali a primeira pessoa Está vindo ali a primeira pessoa Glória a Deus Glória a Deus Eu quero conhecer a segunda pessoa Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Ah pastor Eu vim aqui porque eu preciso de um milagre Você precisa de Jesus Milagre vem depois Jesus Jesus é melhor do que a bênção Jesus é melhor do que o milagre Deixa eu conhecer a segunda pessoa Está vindo ali isso? Está vindo ali a segunda Cadê a terceira pessoa? Hoje você pode dar esse grito de liberdade Ou você pode ficar preocupado Com a resposta que vai dar para os amigos que estão lá fora, né? É Porque talvez você está mais preocupado de estar inserido naquele contexto Do que chegar hoje em casa dizendo Eu não mudei de vida Glória a Deus Hoje eu dei o meu grito de liberdade Glória a Deus Se temos meia Eu vou entregar o microfone aqui É de direito agora Cadê você? Que quer fazer Que quer fazer essa escolha Que quer tomar essa aqui É a maior e melhor decisão da sua vida Que quer fazer essa escolha Que quer fazer essa escolha Que quer fazer essa escolha Eu não mudei de vida E agora eu ajude a filha Eu não mudei de vida Eu sei que Deus está chamando mais pessoas É o teu momento É a tua oportunidade E isso está vindo aqui Mais um homem de Deus Ainda dá tempo Passou o pago Vamos aplaudir bem forte Está fraco ainda, está fraco Isso Melhor decisão da sua vida Melhor decisão Glória a Deus, estende a mão para cá, irmãos Tem alguém com o coração acelerando E Deus está falando O teu lugar é aqui em cima Eu vou te dar 30 segundos Para você subir aqui Deus está falando Para você Hoje é o dia da tua decisão 30 segundos lá no relógio A igreja me ajuda orando Está vindo Aplauda o nome do Senhor Sobe aqui Vem fora Está vindo mais um aí, chorando Desce aqui para mim Sobe Pode subir Ainda tem alguém para subir aqui 30 segundos de novo, Jesus De novo Mais 30 segundos Vem Vem, olha lá Está vindo mais um, aplaude Está vindo mais outro, aplaude Está vindo mais outro, aplaude Tem quantas vidas aqui? Levanta a mão assim para mim ver Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nove Com mais aquele menino ali Dez Fernando Dez Vida para Jesus hoje Está bom Vamos aplaudir Jesus Essa foto aqui eu vou cobrar Pode tirar ela Me manda Essa aqui eu vou cobrar Essa aqui é a maior ostentação da DCA Essa foto aqui Para mim a maior ostentação é vidas Estende a mão para cá Glória a Deus Tem mais vida para vir? Tem? Tem, né? Coração está resistindo Estende a mão para cá Senhor São dez vidas Para o Senhor Jesus Eu te peço, Pai, nesse momento que cadeias Correntes Grilhões Suicídio Segura ela aí Cai por terra agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pega a tua trouxa Dá teu grito de derrota agora Dá o teu grito de derrota agora Em nome de Jesus Senhor Faz a tua obra poderosa Escreve cada nome no livro da vida Sai da perna dela Sai Sai Sai, espírito de cigana Sai, espírito do inlano Sai, pega tua trouxa Pega tua trouxa Pega tua trouxa Sai 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 Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai Completa tua obra Canta Canta lá e deleba Arachai Reba O espírito do suicídio está caindo por terra Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Muitas vidas oprimidas Deus está libertando aqui Deus está quebrando corrente Só subiu aqui Cranhão Só coisa brava Subiu aqui pra aceitar Jesus Mas Gumberto Situações críticas Mas a Bíblia diz Aonde abundou o pecado Superabundou a graça de Deus Recebe saúde Recebe saúde Recebe saúde Recebe saúde Aqui ó No teu emocional Em nome de Jesus Deus é contigo Fica firme Amém? Fala assim pra eles Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos A família A 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 Quem foi abençoado Através da vida Do Pastor Humberto Dá a glória a Deus Que palavra Eu estava com saudade Deixa eu ver Amém? Mãos Pastor Humberto É homem de oração Sabe por quê? Antes de abrir Essa igreja A gente se encontrou Uma vez Lá no meio Da mata Aqui ó Estava lá comigo Aí você falou o quê? Deus te usou Esse grupo Esse grupo aqui Deus está escolhendo Vocês vão abrir Uma igreja Aqui o grupo Aqui ó Tem outros aí também Estão tudo espalhado Estamos vivendo Promessas lá Daquela mata Do monte Glória a Deus Então Ele falou de oração O homem ora mesmo Amém? Glória a Deus Irmãos Estamos chegando Ao final desse culto Ao final do culto O ciá está tão fraco Vocês estão querendo ir embora Estamos chegando Ao final do culto Agora eu gostei Mas quinta-feira tem mais E com o sopão Pega a chave da tua casa, levanta assim agora Família Cavalcante tem uma cocada ungida lá fora De ninho e de Nutella, cinco reais Amém? Quem quiser comprar de presente pro pastor e pra pastora A pastora ama Cocada de ninho, de Nutella Deixa Deus te usar pra dar cocada pra pastora Amém? A irmã da pastora também, Celie Faz assim, Celie, com a mão A Celie também gosta de cocada, pode dar pra ela Amém? Macarrão apolonhese e salgado Lá na cantina DCA, amém? Levanta a sua chave assim Não vai embora agora, você ficou até agora Levanta a chave Nós vamos orar pela mesa, as irmãs Amém? Nossa irmã Shirley vai estar clamando aqui pela mesa Levanta a tua chave aí agora Em nome de Jesus, o Deus do livramento Vai visitar essa mesa, essa foto aqui agora Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai Santo dos santos é o Senhor Senhor, estamos aqui, Pai, diante dessa mesa de oração Senhor, olha quantas vidas aqui representadas, meu Senhor Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo Vai tocando, vai operando Vai sarando, meu Pai Vai transformando Senhor, vai quebrando as algemas, meu Senhor da glória Vai abrindo porta, Pai querido Olha quantas carteiras de trabalho Quantos nomes aqui representados, meu Senhor Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo Faça o teu haja, meu Pai Ah, Senhor, que haja vida Haja renovo, haja restauração Haja saúde, haja portas abertas, Pai Toca na chave Cada pedido Te pedimos, Senhor E te agradecemos, ó Pai Em nome de Jesus Foi bom você ter vindo hoje Diga amém Amém Que maravilha, né? Coloque a mão no seu coração Obrigada a você que nos visitou pela primeira vez Obrigado, Humberto Fabília Cavalcante, né? Filha ainda rosa Que Deus venha recompensar Pai, leva o teu povo debaixo da tua paz A tua bênção Proporcionando uma semana de vitória, Pai Não deixe o inimigo roubar tudo o que receberam aqui neste lugar Mas que eles venham testemunhar das tuas maravilhas Senhor, eu quero ouvir testemunhos de milagre Por causa do culto de hoje Em nome de Jesus Estenda as suas mãos Que o amor de Deus, nosso Pai Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E a doce comunhão do Espírito Santo Esteja com toda a igreja Não só hoje, mas para todos sempre E a igreja diz Amém Deus abençoe Não esquece de passar ali nas lanchonetes E descear E se alimentar Dá uma delícia, né? E comprar bocadinha da família Cavalcante